Sou um velho cínico e canalha, provinciano e ingênuo Não enxergo um palmo além da cara, com sonar de morcego Sou e sempre fui um rabo de saia, arrastado e deixado pra trás Não me quedo muito em minha casa, inquieto e ligeiro Nem me amarrou tanto a uma estrada, sou o pródigo primeiro Nada disso esgota minha praia, vou tocando e cantando Só quem provou do meu amor Irá dizer como é que eu sou Se já fui bom, se sou ruim Pois já não cabe só a mim proferir Os meus pais são nordestinos, meu pai pernambucano e minha mãe baiana Eles se casaram, vieram pro Rio, eu nasci no Rio, eu e minha irmã E a gente veio pra São Paulo em seguida Então as primeiras coisas que eu me lembro de música Era que tinha uma vitrola daquelas de 78, 1952, 1951 Que você vai colocando um 78 em cima do outro Não sei se vocês chegaram a ver, acho que a geração de vocês não conhece Acabava de tocar de si e o outro, de si e o outro, assim, me lembro bem E eu me lembro que a maioria dos discos eram do Luiz Gonzaga Porque meu pai era pernambucano, meu pai gostava muito de música clássica Mas ele era pernambucano, então a coisa do Luiz Gonzaga foi muito forte E minha mãe, embora fosse baiana, ela era mais urbana Ela gostava de Orlando Silva, Nelson Gonçalves, Carlos Gagliardo Os cantores da Rádio Nacional, Dalva de Oliveira, Linda Batista Isso a gente ouvia no rádio Então sempre teve um ambiente musical muito legal E lá em casa sempre teve instrumento Eu não me lembro se o violão já tinha Eu sei que eu era muito pequeno Eu sei que meu pai gostava de instrumentos Quando eu comecei a tocar um pouquinho, meu pai me ensinou uns acordes básicos Que ele não sabia muito também E aí ele tocava umas músicas na flauta Umas valsinhas fáceis de tocar Minha mãe cantava às vezes, depois minha irmã Isso da infância até a adolescência Depois da adolescência eu comecei até minhas próprias Você vai à escola, ouve as coisas, né? Bossa Nova foi uma paixão, assim O João Gilberto, aí comecei a comprar discos Então isso mudou muito, por um acaso, um acaso muito feliz Quando eu tinha uns 16, 17 anos, eu tinha um primo Que em 64 veio exilado Ele era líder estudantil na Bahia E o pai dele era prefeito de uma cidade do interior Botou ele num carro, naquele tempo não tinha internet Não tinha comunicação rápida Trouxe ele e ele ficou lá em casa meses Enquanto passava a coisa do golpe E ele era amigo na Bahia De umas pessoas de Caetano Ele conhecia por causa do ambiente universitário Dedé, que era mulher do Caetano na época Namorada na época Gal Então, essas pessoas, Capinã Quando vieram para São Paulo Até o Capinã veio um pouco antes Eles iam lá em casa Eu conheci o Gil, por exemplo, lá em casa E o Gil veio Quando ele era casado na primeira vez Com a Belina, né? Ela estava grávida Ele veio para trabalhar na Gessilever E também já começou a trabalhar com a Elis No fino da Bossa Ele fazia as duas coisas Ele viajava no fim de semana E enquanto ele procurava um lugar para ficar Eles ficaram hospedados lá em casa Umas duas ou três semanas E isso foi um acontecimento Porque o Gil tem um violão magnífico E aí o meu violão melhorou um pouco Quer dizer, deu um upgrade Porque eu via o Gil, um grande violonista E sabia as coisas da Bossa Nova Então, isso foi uma coisa muito bacana E eu ouvi ele tocando no fim de semana Depois, quando ele se mudou Ele se mudou para uma rua Duas ruas próximas E aí vinha o pessoal da oficina Então, eu fui ali crescendo E fiquei amigo deles Caetano, Gil e Gal Para sempre, depois dali Na época que eu conheci o pessoal tropicalista Como eu já disse Eu era estudante de segundo grau Eu nem pensava se eu ia ser músico Nem tinha muito projeto de carreira Mas aquilo entusiasmou bastante E eu fiquei próximo deles Porque depois Veio o tropicalismo Eles tinham ido para o Rio Se fixaram em São Paulo O Gil já estava em São Paulo A Gal veio para São Paulo Porque o tropicalismo aconteceu mais aqui em 67 Nessa época eu tinha entrado na faculdade de filosofia E eu morava perto A gente nunca deixou de se ver Em Londres mudou muita coisa Porque em Londres A gente O convívio com a música Para nós todos mudou Porque aqui Os shows eram em boate Ou na televisão Por causa dos festivais Você não tinha concertos de banda Porque a gente chegou lá No final 69 Ainda era o apogeu do swing em Londres Então a gente Toda semana Duas vezes por semana Tinha shows a preço razoáveis Para você ir em pequenos teatros Ou mesmo em casa noturna Então a gente chegou de cá A gente conviveu com muito de perto Com música A gente foi e viu todo mundo Rolling Stones Até o John Lennon Com a Yoko Quando ele Era a época da separação dos Beatles Tudo Traffic Frank Zappa Aí começávamos a ir a festivais A convivência com a música Foi muito grande E isso influenciou a nós todos A eles e a mim Sem saber Eu não sabia ainda Que eu iria fazer música Mas eu Enfim Tocava em casa O Gil gravou uma trilha Do filme do Rogério Ganserla Copacabana Monamur E ele chamou os amigos Eu fui um dos que ele chamou Para fazer uma jama Assim E mandar a fita A gente gravou numa tarde Isso em 70 também É a trilha da fita E essa foi a primeira coisa profissional Que eu fiz de música Porque a gente ganhou A produção do filme Mandou né Pouco Mas ganhou por uma tarde Mas até aí Nada Eu não compunha Escrevia alguma coisa Escrevia umas letras Escrevia uns textos de prosa Também lá em Londres Mas eu andava muito na rua Eu andava muito na rua Conversando com as pessoas Tinha muitos amigos ingleses Ou imigrantes O meu lance era muito na rua E depois as casas dos brasileiros Foram aumentando Porque foram chegando Os brasileiros Que vinham fugindo Fugindo não Mas saindo do Brasil Uma situação muito difícil Em 70 Maria Gladys Júlio Bressano E o próprio Rogério Sganzella Mudaram pra lá Então tinha vários núcleos Eles mostravam os filmes Criou uma comunidade brasileira Assim E até um tempo Que não deu mais Também começou a abrir Um pouco mais No final de 71 Eu também não aguentava mais Ficar lá Eu acabei voltando E o Rio Quando eu cheguei O Brasil era hippie A gente saiu O Brasil era careta E quando voltou O Brasil era hippie Era uma diferença incrível Todo mundo fumando maconha Na praia do Rio Cabelão Só a gente tinha cabelo grande Agora todo mundo assim Tinha E tinha um clima Embora fosse uma ditadura terrível A gente não sabia O que estava acontecendo Era um clima bacana Na Bahia Numa dos verões baianos Eu me apaixonei Por uma baiana Linda Uma baiana deslumbrante Ela já até morreu Morreu cedo Engraçado Nos anos 80 Mas ela Isso E isso Não que isso tivesse Assim Quer dizer Eu não decidi Que ia começar Eu comecei Já que eu tocava violão Eu já andava daqui Comecei a dizer umas coisas Para mim e para ela Com música E aí Toda a chamada bagagem Veio Sem procurar Vem nessa hora Tudo que você ouviu Tudo que as suas influências Vem ali E aparece nas coisas E aí eu mostrava Para os meus amigos Para o Caetano Para a Gal Para o Gil Eles dizem Pô, isso é bom Para caramba Eles já logo gostaram Acharam que o nível E a Gal Quis logo gravar Então talvez Uma das primeiras Que eu fiz Talvez a primeira Quem nasceu A Gal cantou Em show duas E já gravou essa E já gravou essa Então foi muito Tipo assim De repente Eu não tinha profissão De repente Eu comecei a ganhar dinheiro Algum dinheiro Não era muito dinheiro Mas algum dinheiro Com aquilo O sol nasceu O sol nasceu A lua nasceu O dia nasceu E o sol nasceu É tudo mentira Mentira É tudo figura Mentira O sol nasceu A lua nasceu É tudo mentira Quem nasceu Fui eu Quem nasceu Foi você E a gente Não sabe Bem como E nem sabe Por quê Logo tive duas Ou três músicas gravadas Por gente Tipo a Gal Caetano Depois gravou A Miúcha Gal gravou duas Logo em seguida Três na verdade Depois Teve aquela Aquela versão Do Negro Amor Que a Gal gravou também Teve muita repercussão Embora eu não tenha Ganho dinheiro com aquilo Mas enfim Aquilo me Deu um pouco Ah, então eu posso fazer isso Como uma espécie de Norte de profissão Um acaso muito bom Que eu fui aluno Da Marilena Chaui Ela estava acabando De se formar Ela era jovem E ótima professora E eu que já me interessava Por causa do meu nome grego Pela coisa filosófica grega Eu já me interessava por isso Mas ali Eu tive contato Com os pré-socráticos Com a coisa Platão Enfim Com a coisa mais E isso Qualquer coisa Que eu viesse a fazer Seria influenciada por isso E esse mundo Faz parte das minhas letras Não só a filosofia Mas a Homero Iria de Odisseia Saffo Os poetas líricos Então é E é uma coisa maravilhosa Isso aí Qualquer coisa Que eu fizesse Isso faria parte Eu fiz duas De teatro Que são muito Acabaram sendo Muito importantes Marcantes para mim E importantes Que foi a trilha As canções Na verdade Para Farra da Terra Do Asdrubo Primeiro musical Que eles estavam fazendo A Regina Casé Me chamou Eu me orgulho muito Desse trabalho Porque ali tem canções Algumas das melhores canções Que eu já fiz Estão ali E depois 20 anos Depois Eu fiz 20 anos Uns 15 anos Depois Eu fiz a trilha Também canções Para o Hamlet Do Grupo Oficina Do José Celso Martínez Eu gosto de fazer Porque é bom também Você se basear Em conteúdos externos Ou literários Eu já faço isso Mesmo sem Mas se tem ali Uma trilha Uma indicação De um caminho É bacana No caso De cinema Os dois Longa metral Eu só fiz dois Não fiz muitos ainda Que eu fiz O da Suzana Moraes Mil e Uma E o agora recentemente Do José Roberto Aguilar Ana K Era música Esse da Suzana Especialmente Que tem uma parte instrumental Que eu gosto Também muito E para o qual Eu convidei Arnaldo Barrigo Barnabé Adriana Para participar das faixas Junto comigo Resultou num disco Que eu gosto muito É um dos meus discos Dos antigos Que eu mais gosto É a trilha do Mil e Uma Ele resultou bem em disco No caso do meu filho Léo Ele Eu fiquei muito surpreso Porque muito cedo Ele mostrou um talento Um talento natural Não é um talento assim Que você conquista Ele tinha 10, 11 anos Eu vi que ele era muito musical Naturalmente Aí eu lembro que eu dei um violãozinho Para ele Ele só tinha um violão grande E aí eu ensinei os dois acordes Para ele Ele já foi deduzindo os outros Muito rápido A ponto de logo Estava tocando melhor do que eu Por exemplo Eu, por exemplo Eu sei que O meu talento Se eu tenho algum talento específico Estaria em qualquer coisa Que eu fizesse Eu sou bom de síntese E é bom ser bom de síntese Para fazer música Então se pega as referências E faz isso O Léo tem um talento Desse que a pessoa nasce Com aquela capacidade Ele é capaz de ouvir uma coisa E dizer Está nesse tom Impressionante Eu não sou capaz disso É claro que algumas coisas Que eu escutei Acabou adivinhando Chutando e adivinhando Mas ele tem esse Então eu percebi isso logo Tanto Que quando ele tinha uns 15 anos Ele gravou comigo Ele gravou no meu disco Biometafísico Ele gravou a música Eu queria ser Cássia Heller Que o violão que eu estava fazendo Não estava muito bom Eu pedi para ele tocar Ele tocou E também gravou Também tem outra coisa Ele tem um incrível talento vocal Também E ele fez beck Eu chamei ele para tocar comigo Quer dizer Atualmente ele nem toca mais comigo Eu tenho a carreira dele E ele vai participar do show Mas ele Logo logo Ele começou a tocar comigo E ele tem É aquilo que eu digo Eu gosto Porque eu ainda gosto mais Porque o que ele faz É bem diferente do que eu faço A força da água arrefece E a onda começa a quebrar Eu caio ileso Levanto Tô pronto pra recomeçar Meu amor é o mar 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 O mar O mar Quando quebra na praia É bonito É bonito É bonito É o mar 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 É o mar